Oi amigos, tudo bem com vocês? Se você não sabe, eu me mudei, né? Essa é uma casa nova, é uma casa alugada, tá? Ela não é minha, é uma casa de aluguel, mas nada impede de eu decorar a minha casa como eu gosto, né? Hoje, quando você paga o seu aluguel, a casa é sua. Então, assim, se você vai viver nesse lar, você tem que colocar do jeito que você gosta e que te faz feliz. Eu vou estar gravando só a altura da cozinha e da entrada. É um prédio só como eu moro no primeiro andar, eu tenho essa vantagem de ter essa areazinha aí que eu amei. Aqui tem um tanque velho aí, mais antigo, né? Mas eu não uso ele não. Eu uso a minha lamadeirinha. Ela é pequenininha, fica lá no fundo, pela cozinha lá, mas eu uso ela lá, né? Aqui eu coloquei essa rede, tá vendo? Porque já tinha uns ganchos aí, eu aproveitei, comprei uma rede. Aqui a gente deita na rede, dá uma olhada nesse céu lindo, tá vendo? À noite também, menos estrela, relaxa a cabeça. Coloquei um sofá aqui fora. Como tem uma telha, então não molho o sofá, né? Isso é um sofá-cama e se caso chegar uma visita, a gente leva lá pra dentro e dá pra duas pessoas dormirem tranquilamente. Mas eu coloquei aí, porque a gente fica aí fora, bate um papo, né? Toma aquele arzinho bem gostoso. Eu adorei essa areazinha. Minha plantinha, né? Minha azame ou coca. O gás fica pra fora. Esse aqui é uma folhagem de chuchu, só que é fake, né? Eu já tinha na outra casa e coloquei pra decorar. Bem-vindos, amigos. Meu tapetinho aí, bem-vindos. Então, amigos, sejam bem-vindos aí. Aqui a entrada da minha casa é pela cozinha, tá? Quando vocês entram, vocês se deparam com essa cristaleira aí. Eu agora tenho uma cristaleira onde eu guardo as minhas fofurices que ficavam expostas lá na outra casa. Dá muito trabalho, né? Na hora de limpar é bonito. É, mas dá trabalho quando fica muito exposto, né, gente? No dia de pastina, você tem que tirar tudo. Então, assim, agora eu deixo guardadinho pra diminuir um pouco o serviço aí pra mim, né? Agora eu vou falar um pouquinho de cada coisa pra vocês aqui. Aqui eu coloquei meu fogão, coloquei essa pateleirinha aí, ó. Que aí eu coloco meus temperos, legumes. Olha lá meu porta-alho aí da Tapauê. Meu fogão. Esse fogão é muito bom, gente. Adoro esse fogão. De vidro, forno bom. Minha panelinha de arroz da Oster. Panelinha boa, gente. Surpreendido pra vocês, tá? Fácil limpeza. Nossa, ela é um espetáculo. Tem vídeo aí de resenha dela aí no canal. Aqui eu coloquei esses utensílios também. Nesse rose gold aí, que eu amo essa cor. Esse negócio escrito aí cozinha é lá da loja Vila Decor. É uma loja que tem aqui na minha cidade de decoração, gente. Cada coisa mais linda que a outra. Eu amo essa loja, meu Deus. Vai lá, se você é daqui da minha cidade, vai lá visitar lá. Beijos, Thael e pessoal aí da Vila Decor. Aí aqui, gente. Essa armarinha aí eu coloco algumas coisas. Meus tapetes. Uns galos aí, ó. São três tapetes. Coloquei esse no fogão, aqui na beira da pia. E coloquei esse outro aí na área que vai pra área de serviço. Esse aqui é meu cooktop de indução. Gente, é muito bom esse fogão. É muito rápido, tá? É da cadência. Eu gosto dele. Assim, quando vocês vão cozinhar, tem que vigiar. Porque ele é tão rápido que se bestar, que queima essa comida toda. Tem que ter as panelas ideal pra cozinhar aí, tá? Hoje, gente, tem resenha dos meus elétrons. Todos tem aí no canal. É só vocês procurarem aí que tem resenha de cada elétron doméstico. P.O.I. Aqui essa pia, esse é meu prateiro, né? Também na cor rose gold. Essa pia é bem boa. Gostei bem dela. Bem grande. Bem maior do que a outra que eu tinha na outra casa. Tá vendo? Tem esse armário de madeira aí por baixo. Aí eu guardei um monte de coisas. Meus plásticos. Meus potes de plástico. Minha estapaoeta. Tudo aí guardada. Vou abrir pra vocês verem. Agora não. Vindo piscando. Te encarar minha fritadeira. Minha chaleira. Esse liquidificador maravilhoso da Osta. Que eu amo esse liquidificador. Gente, ele tem muita potência. Ele é muito barulhento. Mas ele é bem potente, tá? As coisas da Osta. Essa marca é uma marca show. Assim, tudo que eu já tive e tenho da Osta. Não tem nada a reclamar. Essas são aquelas patilheiras, né? Aquelas madeiras que eu... Tem vídeo aí. Ô, gente. Se vocês não me seguem, me seguem lá no Instagram. É o mesmo nome do canal. Tudo que eu mostro, faço, né? Eu mostro sempre lá primeiro. Essas patilheiras mesmo eu fiz, gente. Recuperei, né? Tava jogada fora. Peguei, limpei, deixei. Passei um verniz. E coloquei essas patilheiras. E eu amei o resultado. Essas folhagens aí de bilancia. São fake. Tá? Não deixa me seguir lá no Instagram, não, gente. Ela é Fofuras da Sheila, tá? Mesmo nome aí do canal no YouTube. Aí minha patilheira, com minhas panelinhas rosas. Minhas panelinhas lá do Showtime. Tem muita gente perguntando essas panelinhas, gente. Eu acredito que deve voltar, né? Acabou, mas eu acredito que volta. Vendeu muito. Tem resenha de tudo aí no canal. Essa cortininha era da outra casa. Ficava por baixo da pia. Aí eu coloquei aí pra dar um charme. Porque eu não quero tampar essa janela. Eu quero que essa janela entre um ar, uma claridade. Que tá na cozinha, né? Então, assim, ela ficou ideal aí. Só pra dar um charmezinho. E não perder o meu ar, a minha claridade aí. Eu gostei bastante. Coloquei uns enfeitinhos lá na janela. Meu porta-detergente. Essa torneira, gente. Pra baixo, você liga a torneira. No meio, desliga. Pra cima, abre a torneira do filtro. Interessante, né? Achei super legal. É daqui da casa também. Bem prática. Aí, vindo pra cá, o meu armário. Esse armário é um armário de madeira. Ele é da Itatiaia. Eu gostei bem da combinação de cores dele aí. Tá? E a qualidade é excelente. Esse armário é lá da Atual Móveis. É uma loja que tem aqui na minha cidade. É uma parceira aqui do canal. E eu indico pra vocês aí. Se você gostou, dá uma olhada lá. Procura o Márcio Vendor. Fala com ele que vocês vieram pelo canal aqui. Fofuras da Sheila. Que ele vai dar aquele super desconto pra você. Tá? É uma loja que tem um preço excelente. São bons pra negociação. Então, assim, eu indico. Tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? Então, eu indico aí pra vocês. Esse armário. Aqui, meu micro-ondas. Da Filco. Muito bom. Então, nessa porta aqui, eu guardei minha panificadora. Guardei essa batedeira. Uma batedeira mais simples, né? Pra fazer massas leves. Minha panela de pressão. Quando eu preciso, eu tiro. Eu tô deixando algumas coisas guardadas, gente. Pra assim, pra ficar mais organizado. Dar menos trabalho no dia da faxininha em casa aí. Aqui em cima, eu guardo potes de café, açúcar na minha estapauê. Algumas comidinhas aí, né? Aqui, meu porta guardanapo. Uns potes com biscoitos. Pote de vidro aí. Lacram bem também. Pra ficar fácil a mão aí. Vindo aqui pra cima do armário. Isso aqui são todas coisas lindas. Lá do site da Parada da Panela. Queijeira. Chaleira. Olha essa de colocar bolo. É muito lindo, gente. É um material excelente. Pintura eletrostática. Não sai fácil. Show de bola esse site, tá? Aqui é um porta-pão, né? Biscoito. O que você quiser. Uma boleira. O que você quiser. Que é de uma loja que chama Multivariedades aqui da minha cidade. Eu tinha um rosinha e dei pra minha mãe. Essa é minha garrafa linda da Rice. Com uma seguidora que me acompanha aqui no canal. Há bem tempo. Deus do início. A Gilda me deu. Eu amo essa garrafa. Ela é linda. Coloquei minha TV aqui na cozinha. Porque quando eu chego, que eu tô em casa, eu passo mais tempo na cozinha, né? Então, assim. Até deixei aqui no canal já. Fofuros da Sheila. Muito bom essa TV aqui. A gente vai cozinhando e vendo a TV. Geladeira. Aqui tem um. Vou colocar uma plantinha. Que é uma de boia. Ela não é feia. Que é essa de verdade. Meu pinguim. Minha geladeira é da Eletrolux. É uma geladeira muito boa. Assim, nada a reclamar. Geladeira boa. Gela bem. Rapidinho. E econômica. Ela é econômica. Então, assim. Super recomendo essa geladeira aí da Eletrolux. Boa mesmo. Vale. Super amante. Agora, eu vou mostrar pra vocês a minha cristaleira aí. Tá? Eu já vou pedindo aí pra vocês desculpa se tá bem tremido. Se tiver tremido aí. Eu mesma tô filmando. Tá? Por isso que eu nem me mostrei. Como eu falei no início aí do vídeo. Eu nem apareci. Porque eu tô filmando pra vocês. Eu já vou pedindo, gente. Não deixe daquele like. De curtir o vídeo. Se você gostou. Isso ajuda muito o YouTube. Ela tá divulgando aí pra gente. Sabe? Mas os nossos vídeos aí. Tá? Curte bastante. Você vê que tem bastante curtida aí. E se vocês querem que eu gravo um vídeo, assim. Do tour. Do resto da casa. Deixa nos comentários aí. Pra eu saber se vocês querem. E se vocês quiserem, eu gravo mais rápido. Aqui tá meu relógio. Tá vendo? Meu relógio rosa. Como eu mostrei pra vocês. Tem lá no Instagram. Geralmente eu posto lá. Meu relógio rosinha. Aí a minha cristaleira. É branquinha. Porque ela tem umas coisas coloridinhas. Aí dá pra dar uma quebrada. Deixa eu mostrar pra vocês. O que é que eu tenho na minha cristaleira aqui. Tá? Aqui em cima eu coloco alguns copos. Tem potezinhos aqui pra guardar doce. Alguma coisa. Esse porta filtro aí. Rosinha. Aqui tem umas canecas. Tem bastante caneca aqui. Tudo de porcelana. Da Minnie. Essa da Melita. É original da Melita. Essa caneca linda. Que uma amiga Terezinha também. Que chama Terezinha. Fez. Aqui no canal. Bem no início do canal. YouTube. Fofuras da Sheila. Eu tinha um cabelo maior. Amo essa canequinha. Tenho um apego por ela. Quando eu comecei meus sonhos aqui no YouTube. É gravar os videozinhos pra vocês. Essa aí é minha. Meu bulezinho da Hello Kitty. Alguns potes de porcelana. Bolo. Cupcake. Adoro essas porfurices, gente. Esse aqui é meu xodó. É meu jogo de chá. Que era da minha avó. Ele é bem antigo. Na mudança quebrou duas xícaras. Mas dessas a Deus só vou quatro. Tenho um apego grande por eles. Isso é uma relíquia. Que eu guardo com muito amor e carinho. Meu avô deu pra mim. Aí fica aqui guardadinho. Tá vendo? Tem uma tegueira. Bule. Leiteira. Esse bule aí minha mãe me deu. Esse pote pra colocar algum biscoito. Alguma coisa. Umas xícaras de café. Aí eu coloquei essa cristaleira pra deixar tudo organizado. Meus pratos. A jarra. Uns copos aí. Pra servir uma comidinha. Fazer um suquinho. Obtenha assim. Deixar mais guardado. Vai dar menos trabalho. E vai. Fica bonito do mesmo jeito. Né? Mas não fica tão exposto. E na hora que precisa. Tá a mão aí fácil. Pra gente montar a nossa mesa. Fazer a nossa mesa de café. Ou nossa mesa de almoço. Aqui meu xodós. Que é a minha batedeira. Ela é planetária. Da Filco também. Tem. Resenha aí. Desse liquidificador lindo também. Da batedeira. Tudo tem no canal. Gente. Tem o mesmo reclamação aí. É muito boa essa marca Filco. Não tem nada a reclamar. Essa é a minha saladeira de madeira. De bambu. Da cozine. Também de Shoptime. A Filco é uma super marca. Tem microondas há muito tempo. Tem alguns. Sabeletos aí. Nunca tive problema. É isso. Essa é a minha cristaleira. Bem bonitinha. Eu e minha sofrice. Adoro gente. Adoro essas coisas. É como brincar de casinha. Aquelas plantinhas assim. Mas são. Fake. Tá? Eu não vou mostrar pra vocês. A baranda ainda. Aí fora aí do lado. Fica a minha lavanderia. Tá muito bagunçado. Ainda não tá organizado do jeito que eu quero. Menor que estiver tudo organizadinho. Eu mostro pra vocês. Tá? Espero que vocês estejam gostando aí. Do nosso tour aí. Pela nossa cozinha aí. Aqui é bem maior a cozinha do que a outra que eu morava. Vou mostrar pra vocês a mesa da cozinha cadeira. Essa mesa, essa cadeira é assim. Essa mesa de pedra preta. Eu já tinha essa mesa. Tá? Só aquelas cadeiras comuns. Aquelas cadeiras que vêm nessas mesas mesmo. Só que umas cadeirinhas muito mexuruca. Tá? Não gostei das cadeiras. Estraga a pasta. Não aguenta peso. Aí eu optei em trocar nessas cadeiras aí. Essa cadeira, ela aguenta mais peso. Ela é fácil limpeza. Né? E assim, tem um design bem bacana. Né? E o que que eu acho? Que a cadeira casou com a mesa. Então assim, a gente tem que às vezes... Eu não queria desfazer da minha mesa. Eu não queria... Eu queria uma mesa de pedra pra cozinha, que é mais fácil pra limpar. Cozinha onde a gente, né? Suja muito. Engordura muito. Então assim, uma mesa de pedra favorece até por fazer nossas receitinhas, né? Então assim, por isso eu não queria ficar sem a minha mesa de pedra. Mas queria umas cadeiras legais, bonitas, que combinassem. E que faça legal aí, né? Então eu acho que as cadeiras casou com a mesa e ficou tudo legal. Esse aqui é um vaso lindo que eu tenho. Tá vendo? Um vaso não, isso é um suco, uma jarra, né? Linda, de porcelana, que é lá do Shoptime. Aí eu coloquei aqui essas flores para decorar, né? Esse aqui é um tecido que eu comprei do Tamulek que eu queria. Né? Essas lojas de tecido. E a minha amiga Terezinha Costureira fez a bainha pra mim e pronto. E ficou assim. E é isso, gente. Se... Não esquece aí de dar aquele like se vocês gostaram, tá? Se tiver muito like aí, ó. Eu vou gravar para vocês o tour do resto da casa. Da sala de jantar, da sala, dos quartos. Mas tem que ter muito like aí, viu? Não deixa de curtir, não. Ajuda muito a gente aí, sabe? Essa curtida sua do YouTube. Tá divulgando o nosso canal aí, né? E passando para mais pessoas. Vou dar um tour rapidamente para vocês aqui da nossa cozinha. Para vocês terem uma ideia de como é. Aqui é a maior. Dá para fazer assim, ó. E é isso. Essa é a minha cozinha. Eu vou começar a gravar uns vlogs aí. Eu estou precisando de uma faxina ainda. Limpar na geladeira, nas coisas aí. Vou estar gravando mais videozinhos aí para vocês. Tá? Aqui. Coloquei esse quadrinho aqui lá. Doce lá. Nossa florzinha. E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Espero que gostem. Beijo. Vou ficando por aqui, meus amores. Se inscreva no canal. Já ativa o sininho aí. E seja muito bem-vindo aqui no canal. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.